Geraldão peladão na sua estante, COD em nível máximo sem nenhuma bala, Metal Grounds com novo mapa e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Players do Xverdinho, fiquem atentos que a Microsoft já revelou quais serão os games gratuitos de março para os assinantes do Games with Gold. Para o Xbox 360, terá o Game Brave, The Video Game, estando disponível entre os dias 1º e 15º de março, e será seguido de Quantum Conundrum, entre os dias 16 e 31 de março. Já o Xbox One terá Trials of the Blood Dragon para todo mês de março, enquanto que Superhot chega na segunda quinzena do mesmo mês. Fiquem ligados na data porque jogo de graça não dá pra recusar, não é mesmo? Fãs das antigas, preparem-se para a nostalgia, que a Microsoft acabou de lançar o Age of Empires Definitive Edition para PCs e Windows 10. O game foi feito em homenagem aos fãs de estratégia em tempo real, sendo que a Definitive Edition traz o Age of Empires original e ainda a expansão Rise of Rome, com 16 civilizações a serem exploradas e 10 campanhas para conquistar totalmente e em remasterizações com gráficos aprimorados. E se você achou pouco, segurem o coração nostálgico que a Definitive Edition do Age of Empires 2 e 3 também estão a caminho. Afinal de contas, nada supera um bom e velho clássico, não é mesmo? Lozeiros de plantão, uma campeã novíssima acaba de ser revelada pela Rita Gomes. A nova personagem é Kaias, a filha do vazio, que chegará provavelmente em março. A campeã é uma atiradora com habilidade de rastrear inimigos, muitos projetos e a útil com um único e poderoso disparo. Parece apelona? Talvez um pouco, mas é esperar para ver como ela será de fato. Não basta que o Call of Tulu ganhou uma gameplay recentemente, agora outro título que também guarda as raízes Lovecraftianas também recebeu mais novidades saídas do forno de Azatoth. Dessa vez, a Frogware deu mais detalhes sobre os bastidores e como a influência de Lovecraft vai exercer sobre The Sinking City. O vídeo conta o desenvolvimento e que os famosos contos do escritor farão parte do Canônica, e também o conceito do medo das pessoas. Quem escreveu esse roteiro está doido para jogar esse jogo também, viu? Eu não estou muito não, vocês estão? Após inúmeros pedidos e apelos, a CD Projekt Red ouviu seus fãs e transformou uma das cenas mais icônicas e hilárias de The Witcher 3 em uma estatueta. Feita em parceria com a Dark Horse, ela foi apresentada na New York Toy Fair dessa semana, nada mais nada menos que o Geraldo Peladão na banheira acompanhado de um patinho. Também teve outras peças e bustos em um action figure, mas a cereja do bolo é o bruxão do banho. É bom lembrar que as peças não tem data de lançamento ainda, e também podem sofrer modificações de pintura na versão final. Eu não sei porque eu teria uma estátua do Geraldo na banheira, eu só sei que eu quero sim mesmo. Os soldados de plantão sabem o quão difícil é atingir o level máximo em Call of Duty. Agora, já pensou fazer isso sem disparar uma única bala? O usuário do YouTube, These Knives Only, fez exatamente isso. Claro que ele não usou nenhuma bala, mas sim uma faca. Então todas as mortes efetuadas foram à base de uma arma branca, que lhe garantiu o nível Prestige Master com 15.967 mil mortes de faca e 2.384 multi-kills com o mesmo objeto. Esse feito foi tão honroso que até Slash Hammer reconheceu o player. Alguém aí tem coragem de repetir o feito dessa criatura insana? Porque eu não tenho não, viu? Falamos há pouco tempo que Battlegrounds iria ter mais novidades em breve, mas parece que a própria produtora não se aguentou e revelou um spoiler. Um calendário de atualizações está em produção e será divulgado em março, mas acontece que a equipe já afirmou que em um terceiro mapa já está em produção. E ele sairá ainda no primeiro semestre desse ano, o que quer dizer que é até junho. E se não bastasse o novo mapa, a Blue Hole também informou que a tão aguardada limitação de ping, enfim, será introduzida. A ideia desse procedimento seria dar uma experiência mais balanceada e impedir a entrada de players de conexão ruim, ou de servers de outros países, o que resumidamente impedirá os chineses nas salas dos brasileiros. E aí, acharam bons os spoilers da Blue Hole sobre o que virá para o Battlegrounds? O que mais vocês acham que está por vir? Deixem a sua opinião aí embaixo nos comentários. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e para mais um mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.